Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 2002, Jurema estava em casa se açoando. Oh, meu Deus, eu não tomei a injeção dos idosos. Tá me dando uma gripe, Deus me livre. Oh, calor! Isso é um calor lindo. Quem é, mulher? Jurema! Quem me chama? É ele! Entre! Maria do fundo! Entre, Maria! Oh, mulher! Nunca mais eu tinha lhe visto. Jurema! Oi! Você é minha amiga? Ah, mas eu tô com a doutora, ai, nas costas. E o Kiko? O que é Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Você é minha amiga? Sou! Eu não tenho o que fazer. Tem, Jurema! Você não faz nada não, não faze massagem. Você sabe fazer massagem. Diga o que foi eu fazendo o quê? O quê? Você não... Eu garanto que rezando não era. Jurema, você não adivina. Mas, olha, tá doendo, mas valeu a pena, Jurema. Você não sabe o que eu tava fazendo. Eu te chamaria da coisa... Foi bom, viu? Aí vem pra amiga da massagem. Eu não sei fazer massagem. Jurema, tente. Eu só sei fazer um... Olha as minhas. Olha, Jurema! Fica de boca aberta. A boca toque. Do jeito que você souber... Fez tanto que entortou. Não, apoia você não pode fazer massagem. Vamos ali pra cama? É o quê, Jurema? É, pra fazer massagem. Jurema... Ah, vai, 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 vai. Jurema... Ah, vem que eu tenho que sair. Você tá me estranhando, Jurema. Ah, vem, vem, vem. Você é quem tá me estranhando. Aqui é nessa cama, né, Jurema? É. É arrumadinha desse jeito. E por que essa cama, Jurema? Só pra fazer massagem, bem arrumadinha assim. Ah. Jurema, pra que essa venda, hein, Jurema? É porque é melhor, né? Deixa você ser beijo. Pra que isso? Eu nunca ouvi falar. Aqui tem... Aqui eu faço uma unha com o povo vendado. Pra ninguém ver, né? É. As cebozeiras que você faz. As cutículas que eu vou dar. Pronto. É muito estressado, ó. Não, assim não dá certo, não. Vamos ver se dá certo. Ai. O que é isso? O que é isso? Tô fazendo maçã, hein? Ai. Peraí, Maria. Socorro. Você pensa que o osso não dói não, né? Sentada, cheia. O que foi que eu fiz? Não sei. De 150 quilos em cima de mim. Me orou, Maria? Ai, não, Jurema. Você mesmo não sabe mesmo, não. Ai, Jurema. Ai, Jurema. Eu vou aqui, vai resolver já isso? Peraí, peraí que ela me paga. Ai, eu doida pra ir lá no centro. E ela vem me empaiar. Andou ao centro. Ai, aperreio, viu? Jurema, cadê você? Jurema, tá demorando. Tô aqui. Tchau. Eu vou fazer a maçã agora. Sai ver como é, vai ser boa. Ah, Angelim. Ai. Vamos, Elme. Jurema, cadê você? Jurema, tá demorando. Tô aqui. Tchau. Eu vou fazer a maçã agora. Sai ver como é, vai ser boa. Ah, Angelim. Você não gosta, não? E assim surgiu o nome do seu bairro. Ah, Angelim. Eu acho prejou, prejou não de algo. Ficou de vento e pouco. Ai. Como surgiu o nome do seu bairro? É muito estressado, olha. Sai zumpeito. Ah, vinha, Tom. Ah, fresco. O que é que é? Eu faço a mim. Vambora. O que é que eu faço?